O meu medo da vaquinha do Bolsonaro é aquela questão que eu falei pra vocês lá do PIX, é uma ferramenta de controle da população. Lá no Canadá, o filhinho do Fidel Castro lá, o Trudeau, ele fez isso, né? O pessoal fez doações pra uma galera que tava fazendo manifestações contra o governo. E o que o Trudeau fez? O Trudeau falou assim, quero nome e CPF de todo mundo. Pegou os dados, não é nome e CPF, lá não tem CPF, né? Pegou o nome e os dados de todas as pessoas que doaram dinheiro pros caminhoneiros e bloqueou as contas bancárias de todas essas pessoas. O que impediria hoje, o que impediria hoje de algum ministro do STF, não o Alexandre de Moraes, mas qualquer um deles, fala, não, eu quero os dados de todas as pessoas que mandaram o PIX pro Bolsonaro, eu quero bloquear todas as contas das pessoas que mandaram o PIX pro Bolsonaro, e eu quero que todas essas pessoas vão nas delegacias civis, sei lá, prestar depoimento porque que doou dinheiro pro Bolsonaro. Geraria algum tipo de problema? Você seria preso por ter doado pro Bolsonaro? Não, mas geraria um... criaria o quê? Uma aura de medo nas pessoas. Pessoal, isso aconteceu no Canadá, pessoal. Eu fiz vídeo há mais de ano atrás. Eu fiz vídeo há mais de ano atrás falando sobre isso. PIX paparrado. É nesse vídeo aqui que eu comento sobre isso. É nesse vídeo aqui, ó. É nesse aqui, ó. O PIX luta contra o crime ferrando você. Eu expliquei exatamente o tipo de tinta que o Trudeau fez nos Estados Unidos. Isso pode ser feito aqui no Brasil? Ah, mas são pessoas que doaram dois reais. Tem pessoas que doaram cinco reais. Tem pessoas que doaram dez reais. Mas show lá no Canadá também. Lá no Canadá tem a história de uma mãe lá, que acho que ela doou cinco dólares canadenses, né? E bloqueou. Bloqueou. Bloqueou o dinheiro dela. Ela teve que ir com criança na delegacia prestar depoimento. Por que você doou para os caminhoneiros? Ela falou, olha, porque eu quis. Eu quis ajudar eles a tomar um café. É, mas tu sabia que esses caminhoneiros estão fazendo uma manifestação antidemocrática? Você sabia? Então o que que acontece? Nenhuma das pessoas que doou para os caminhoneiros lá no Canadá foi presa. Não, nenhuma foi presa. Mas o que que criou ali? Criou uma sensação de mal-estar. Criou uma sensação de medo na população. Agora vamos pensar que nós tenhamos aí uma vaquinha de algum político ou de alguém que vocês queiram ajudar por qualquer motivo que seja. Vamos pensar que eu. Eu tomei um processo aí e vocês vão querer me ajudar. Ah, eu tomei um processo. Vinte mil reais, dez mil reais, não sei quantos mil reais. Pô, pessoal, vou ter que me ajudar a pagar o processo. Vamos ajudar? Aí vem mil de vocês e doam dois, três pilas cada um. A gente paga o processo e vida que segue. Será que você doaria? Indiferente quem fosse eu ou qualquer pessoa que fosse, que você goste e tal. Será que você doaria sabendo que ali, pô, vinte mil pessoas doaram para o Bolsonaro? Isso é ferrado. Foram chamar na delegacia e será que não vai dar isso para mim também? Então é melhor não fazer. Você está entendendo? Então gera esse mal-estar, gera essa parada que tipo assim, é novamente. Gente, agora você imagina quando não tiver mais dinheiro físico. Até 2030 não é mais para ter dinheiro físico. Nenhum país do mundo é para ter cédulas de dinheiro físico até 2030. Pode parecer muito longe, mas não é. São pouquíssimos anos. Então cada governo vai ter as suas CBDCs, entendeu? E aí, cara, já era. Sempre quando eu comento alguma coisa desse tipo também, as pessoas falam assim, é porque tu não vai poder mais sonegar, né? Eu falo, caralho, velho, eu já pago todos os meus impostos. É por isso que eu sou um empresário falido hoje, é porque eu pago os meus impostos. Se eu não pagasse, irmão, se eu não pagasse, eu estava em Nárnia, velho. Eu estava na Estônia, tá ligado? Eu estava na caralha, tá ligado? Eu estava em Cancun, entendeu? Então tipo, esse é o meu medo. O que que impede? O cara fala, não, eu quero relatório de todo mundo, não importa. Eu quero e um time... Bloqueia as contas de todo mundo e só desbloqueia conforme as pessoas forem na delegacia prestar depoimento. Ah, mas prestar depoimento pra quê? Pra saber qual o motivo que doa. Ah, eu doei porque eu gosto do Bolsonaro. Ah, então tá, tá liberado. Ok. Mas aí cria aquela parada. Cria aquela parada. Cria aquela incerteza. Cria aquele mal-estar na população. Entendeu? Esse é o meu medo. Essa é a minha brincadeira. Tá ligado? Tchau. 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 Obrigado.